Pastor, eu tenho o dom de entrar no ônibus e levar todos os pertences e dinheiro dos passageiros. É pecado? Que isso, varão? Varão ladrão? Aí não, varão. Tu não vigiou. Poxa, roubando trabalho é dor, varão. Que isso? Tanto trabalho por aí. Varão, não sei por que eu tô falando contigo. Parece que no ônibus que tu entrava tinha policial lá dentro. Tô ouvindo barulho de bala, varão. Tô vendo flores, caixão. Que isso, varão?